Rebola que falta duro Rebola que falta duro O novinha com a safada O bonde tem pino burro Naquele pique Só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita CSC desde maconha A rodinha viciou Tá tudo curtir na onda Magulho alto é nós dois Marconicionado Eu viajando em cor Vou só fazendo o que eu falo Meu amor no wait do que eu falo Meu amor no wait do que eu falo Meu amor no wait do que eu falo Tchau.